Bate-papo conversa com Eduardo Neubert Trindade, presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul. Vamos falar com ele sobre diferentes assuntos ligados à área médica, mas também o que vem por aí em termos de cremers. Fique conosco aqui no BATV e também nas nossas redes sociais. Casa Bonita. Sofisticação em todos os estilos. AutoCenter Pedroso. Uma oficina completa para cuidar do seu carro. Manutenção corretiva e preventiva para veículos e utilitários de todas as marcas nacionais e importados. Com profissionais qualificados, equipamentos atualizados e atendimento personalizado. Faça uma revisão completa. Comprova a eficiência e a qualidade dos nossos serviços. AutoCenter Pedroso. Tradição, confiança e proteção. Você encontra aqui. Doutor Eduardo Neubert Trindade, obrigado por nos atender. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Felipe Vieira. É um prazer e um privilégio podermos conversar sobre esse assunto tão importante para nós. Me diga o seguinte, antes da gente falar sobre várias questões do cremers, por que medicina? Eu tenho uma questão, também tenho aquela questão do vínculo afetivo e, de certa forma, genético. Eu tenho um pai médico também que muito me inspirou. Doutor Manuel. Doutor Manuel Trindade ali, muito me estimulou. Desde criança, acompanhava com ele no hospital. Estava sempre no Clínicas, ali no Moinhos. Tanto que tem fotos minhas com 5, 6 anos no bloco cirúrgico ali do Clínicas. Então, aquilo sempre me estimulou e eu sempre gostei muito. Não tinha plano B, então, para ti. Olha, meu filho pode ser isso ou médico? Não, não, não. Eu tinha o isso. Já estava encabeado ali. Até teve um plano B, porque eu tenho um irmão mais velho que é advogado, né? Seguiu para outro caminho, seguiu para o ramo do direito. Ele não era levado para o bloco cirúrgico? Ele também foi levado tudo. A tentação do discurso ali do direito já falou mais forte para ele, né? Porque, assim, aí teu irmão teve uma opção. Se apaixonou, desde pequeno mesmo, era aquele negócio... O pai está ali, era a figura do pai... Não era a figura do pai, principalmente aquela questão de resolver o problema, né? O bom do médico é isso, né? Chega o paciente com aquele problema, tem que resolver de forma rápida o problema daquele paciente, né? Principalmente em cirurgia, tanto que eu busquei cirurgia por isso. E outra questão, não ter rotina, né? Uma das grandes vantagens, eu acho que eu gosto... Tem gente que gosta... Eu não gosto de ter rotina. Por isso cirurgia e não... Por isso cirurgia. Por isso não ter horário. Eventualmente eu posso ser chamado sábado à noite e fico feliz, assim... Ah, que bom, estou indo trabalhar. E, eventualmente, eu posso ter uma segunda-feira pela manhã. Olha, essa segunda-feira eu estou liberado. Não tenho nada. Não tenho compromisso na segunda. O que acontece? Acontece muita cirurgia de emergência? O senhor é cirurgião do aparelho digestivo. Eu sou cirurgião do aparelho digestivo. Eu sou um cirurgião muito mais eletivo que cirurgia de urgência, né? As minhas cirurgias, a maioria delas, são com hora marcada, né? Ó, combinar, horário, ó, Felipe, tem que te operar. Sua cirurgia está marcada às sete e meia da manhã. Sua cirurgia está marcada às dez horas. Mas, eventualmente, pode acontecer alguns casos que eu tenho que reoperar. Ou cirurgias, eventualmente, de urgência, né? Quando é de urgência, começar uma cirurgia no aparelho digestivo é muito preocupante para vocês? Ou já tira de letra esse negócio? Como a gente faz por prazer, é uma coisa voluntária, que eu sou cirurgião, porque eu quis ser cirurgião é uma coisa com prazer, mas sempre é um desafio, né? Porque a nossa preocupação é maior é com o paciente, né? A gente tem que resolver o problema do paciente, né? E por que a cirurgia mesmo, né? Não quis lá ficar no consultório, tranquilo, encaminhando. Olha, vai pra cirurgia, chama o João, o Pedro, a Maria, faz com ele lá. Aí fica no consultório, acondicionado. Mas bem por essa questão. Até parece que é assim, né? Chegou... Os médicos devem estar indignados. A Maria zoando, certamente. Deve estar indignados. Porque mesmo aquele colega que está no consultório, atendendo paciente com diabetes, com hipertensão arterial, gera uma certa ansiedade. E outra coisa, eu, mas é uma questão pessoal. Tratar um paciente crônico. Olha, o senhor vai ter que tomar essa medicação ao longo de dez, vinte anos. E eu tenho uma dificuldade. Por isso que eu gosto, nesse caso, que eu diria mais agudos. Chegou o meu paciente hoje no meu consultório. Eu vou operar ele daqui a dois, três dias. Daqui a dois, três dias eu resolvi o problema que ele me procurou. Operei. Por que aparelho digestivo não, coração, cérebro, pulmão? Porque é uma cirurgia do ponto de vista muito anatômica. A gente trata com órgãos. Não são órgãos pequenos, são órgãos grandes. Tem a questão da anatomia muito bonita. Ele estimula. Porque a primeira coisa que a gente vai apresentar na faculdade, no primeiro semestre, é a anatomia. E, muitas vezes, a anatomia da região abdominal. Então, já dá um prazer por aquilo. E, depois, durante a faculdade, a gente tem muitos cadeiros de cirurgia geral, que são, a gente trata órgãos anatômicos, que é tirado de vesícula, uma cirurgia mesmo bariaca. Que a gente vê toda a anatomia do estômago. Porque lá sempre foi uma coisa que deu prazer em fazer aquilo. Isso foi uma descoberta na faculdade ou já veio do período de adolescente, quando começou a entender melhor as coisas e decidiu que ia fazer medicina? Medicina foi durante a adolescência. Desde cedo, na adolescência, eu já pensei em fazer medicina. E, depois, durante a faculdade, que daí eu me direcionei pro lado da cirurgia. Antes da faculdade, qual era a ideia da medicina? Fazer o quê? Não tinha específico qual a área da medicina. Eu sabia que eu queria tratar pacientes, tratar pessoas. Eu tinha muito bem claro isso. Eu queria essa coisa de cuidar. Na medicina, a gente cura quando é possível. Mas as coisas de cuidar o paciente, resolver o problema, aquela coisa muito íntima, a relação íntima que o médico tem com o paciente, eu queria aquilo. Essa é a situação mais complicada, exatamente. Você compreendeu o paciente muito mais que compreender a cirurgia. Como é que vocês cirurgiões... Porque vocês, muitas vezes, conhecem o paciente na hora da cirurgia. Ou sempre tem um papo... Não, isso é o mais raro, né? Isso é o mais raro. A gente tenta evitar ao máximo, conhecer o paciente ali, naquele momento X ali. Porque nós não somos operadores, né? Operador é o cara que chega na hora, ó, tem que fazer isso, tira essa peça, tira aquela peça. Não é isso. Você tem que evitar ao máximo, não é isso. Sempre que possível, tentamos conhecer o paciente, até para criar um vínculo. Qual é a expectativa daquele paciente em relação à cirurgia? Porque, por exemplo, para mim, para o profissional é mais uma. Mas para o paciente é a cirurgia. Para a família dele, o contexto social também é a cirurgia. Quantos anos o senhor tem de medicina? Eu tenho já de medicina, entrei em 2002 na faculdade, me formei em 2007 aqui na URGS. Então, são 12 anos. De cirurgião? De cirurgião menos, porque a cirurgião eu fiz quatro anos de residência. Então, calcula oito anos. Bom, por que um jovem com 12 anos de medicina resolve pegar e ingressar na política da medicina? Se apresenta como candidato ao Conselho Regional de Medicina. O senhor é um jovem, né? Sou jovem. O senhor é o mais jovem dos presidentes do... Eu não pesquisei isso, até era uma curiosidade minha. Eu não fiz uma pesquisa muito minuciosa, mas acredito que sim. Vendo as fotos das presidentes, acredito que sim. Dos que eu entrevistei, com certeza o senhor é o mais jovem. Ah, não, mas eu acho que eu acredito que eu seja o mais jovem, sem dúvida alguma. Mas bem, Felipe, uma excelente pergunta. Esse é um desafio que muito, eu diria falar em nome do grupo de conselheiros, a gente está vendo a medicina e a saúde caminhar por caminhos não muito prodigiosos, vamos dizer assim. A gente está vendo políticas públicas de saúde completamente nefastas, até a política educacional em saúde. Muito ruim, até como a gente vinha conversando antes com o meu colega de conselheiro aqui, o doutor Henrico, também é um jovem, até um pouco mais jovem que eu. A gente tinha esse desafio, não, vamos assumir esses cargos para ver se a gente consegue mudar esse rumo, né? A direção não está indo no caminho muito certo para a medicina. E a gente vê esse deterioro oral, que é mais triste, não é uma coisa assim, nos últimos cinco anos para cá piorou. Então isso que é triste. A gente vê essa proliferação de escolas médicas sem qualidade nenhuma, a gente está vendo inúmeras, as últimas faculdades que foram criadas, nenhuma delas tem hospital e escola. Nenhuma delas. Cidades com 200 mil habitantes com três faculdades. A gente tem, proporcionalmente, é um país que tem muito mais faculdades em qualquer lugar do mundo. E segunda questão, só perde para a Índia em número absoluto. A Índia tem um pouco mais, mas a Índia são mais de um bilhão de habitantes. E a gente está passando por muitos problemas, né? A gente vê a questão do estado do Rio de Janeiro, o Rio Grande do Sul seguindo um caminho de saúde pública semelhante ao do Rio e que, infelizmente, é um sistema de saúde que está extremamente deficitário. Então, por isso que esse grupo que a gente tentou mesclar profissionais de várias experiências quis assumir funções de gestão no conselho, né? Até porque, por exemplo, tenho mais 30 anos de medicina. Se seguir desse caminho... Mas isso é o que pode surpreender muita gente. Vocês são médicos recém-formados. Vocês têm 10, 12 anos de carreira. Vocês já estão preocupados com isso. Que é uma preocupação, muitas vezes, de pessoas que já estão em uma posição mais sênior, né? Era o que acontecia até aqui. É que daí fica aquela questão, né? Ah, o profissional mais sênior, teoricamente, tem mais tempo e tem mais experiência, né? Só que a gente viu alguns caminhos que foram decididos nos últimos anos que não estavam no caminho adequado. Nós não estávamos nos sentindo representados. E a forma de batalha... Nós vimos a lei do ato médico. A gente acha que a classe médica tem força e tem poder político suficiente para modificar os rumos. A gente viu isso. Não só a lei do ato médico. Lei do mais médicos. Como é que se concebe um país soberano, que nem o Brasil, que não é um país subdesenvolvido, é um país em desenvolvimento, um país rico, conceber, trazer profissionais de outros países para trabalhar aqui, sem exigir formação? Parecia, sinceramente, é uma coisa quase de clareza solar, que é uma questão de evasão de visas. E para quê? Melhorou os indicadores de saúde? Nesse ponto, o que se disse naquela época... Desculpe te interromper, e daí eu acho que eu e mais alguns colegas ficamos exasperados com isso. E ali no início do Mais Médicos, vocês estavam recém saindo da faculdade mesmo. Sem dúvida. E aí se diz o seguinte... Ah, o Eduardo, filho de médico, não quer ir lá para Cacimbinhas, para o interior do interior do Brasil. Essas pessoas querem ficar nas cidades grandes, eles não querem... Então, por isso que nós estamos trazendo médicos. De forma alguma. Essa frase até é muito falaciosa e é uma tendência que tenta se usar. Não, é, ah, primeiro eles querem reserva de mercado. Ah, e o indivíduo... Nós não queríamos reserva de mercado? Com boa formação, não. Nós queremos um sistema de saúde adequado para todos. E outra coisa, ninguém bem informado quer fazer medicina de mentira. O que é uma medicina de mentira? Pega um profissional formado aqui e joga ele numa cidade, lá no Alto Xingu. Qual é a medicina na prática que ele vai poder fazer? Ele vai fazer muito bem a função de assistente social, de agente comunitário de saúde, mas de médico, de fazer diagnóstico, tratamento de doença, não vai fazer nenhum. É que muitas vezes no Brasil se confundia essa questão. O médico era um franciscano e fazia muito mais o papel de um agente comunitário de saúde, de um assistente social, duas funções importantíssimas para o sistema de saúde, mas que não é a função do médico. A função do médico é resolver os problemas. O que acontece? O que adianta colocar um médico lá numa cidade do interior, se ele não vai conseguir pedir um exame complementar? Não há nada mais angustiante, por exemplo, suspeita de... Por exemplo, chega um paciente lá na região de Santa Cruz com tossindo sangue. Talvez eu tenha uma suspeita de câncer de pulmão. Eu não consigo pedir uma tomografia para esse paciente. Eu não consigo, eventualmente, conseguir um bloco cirúrgico para ele operar o seu câncer de pulmão. Não há nada mais angustiante para o médico bem informado, que realmente faz o diagnóstico desse paciente e está preocupado com ele, é resolver o problema do doente. Só para deixar guardar Santa Cruz no Alto Xingu, nesse caso, não a nossa Santa Cruz. Não a nossa, que é extremamente bem desenvolvida, que tem números de saúde muito bons. Eu só quis pegar a convenção da angústia do paciente. Só para deixar clara essa questão do franciscano que o senhor deixou, que o senhor comentou aqui. Medicina, quando eu cresci, medicina é um sacerdócio. A gente dizia isso. O senhor deve ter ouvido quando criança. Medicina é um sacerdócio. Isso foi um erro que se carregou. Medicina não é um sacerdócio, é uma profissão como qualquer outra, jornalista, engenheiro, não há um sacerdócio nisso. Porque era uma impressão, uma impressão não, uma frase que foi muito usada. O seu pai deve ter ouvido muito isso. Não, medicina certamente é um sacerdócio e tem que ter uma dedicação muito importante. Certamente isso. Mas não é franciscana. Mas daí levar aquela questão, não vamos nos preocupar em remuneração. Não, isso é uma preocupação, é uma preocupação constante. De todos os profissionais, a gente vê todas as carreiras, carreiras jurídicas, por exemplo, a cada ano brigam por melhores remunerações. Os médicos também lutam e querem boas remunerações, até para poder se garantir ou trazer atrativos. Como é que nós conseguimos, eventualmente, justificar que profissionais do ramo do direito vão para essas regiões de difícil acesso? Eles têm um plano de carreira adequado, eles têm uma remuneração dentro do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, uma remuneração boa. Então, por que não fazer semelhante para a classe médica trabalhar, já que nós temos uma formação equivalente e nível de responsabilidade também elevadíssimo. Qual a posição de vocês em relação ao Mais Médicos, os que ficaram? Porque alguns cubanos permaneceram no Brasil, casaram, e alguns estão faltando, inclusive, documentação para eles exercer algum tipo de profissão na área da medicina. Qual a posição de vocês? A nossa posição é muito clara. Se quer ser médico no Brasil, sigam a legislação brasileira para ser médico. Faz o revalido. Não comprovem que são médicos aqui, tragam o seu histórico escolar, façam as provas adequadas e quem for bem-sucedido na prova seja médico aqui no Brasil. Nós temos uma posição muito clara. Sigam a legislação que vocês são médicos. Tem alguém que passou no revalido? Teve, teve. O percentual é abaixo de 20% de aprovação no revalido. E até nós pegamos, não essa última prova desse ano, a prova de dois anos atrás, é uma prova de um nível médio, digamos assim. Então, não é uma prova difícil de se passar. Para médicos no nosso estilo de médico. Médico que sabe diagnosticar doenças e indicar tratamentos. Se em outro país do mundo se convenciona a chamar um profissional com menor tempo de formação, com menores habitações de médicos, nós não sabemos isso. Hoje tem lugares que tinham mais médicos e estão sem médicos. Qual a visão de vocês sobre isso? Porque muita gente aponta o dedo e diz, olha, foram os médicos brasileiros que criaram essa situação, os cubanos, outros apontam o dedo para o governo Bolsonaro. Na verdade, eles saíram antes do governo Bolsonaro. A gente pede para os convidados desligar o celular e a gente não desliga o nosso. Mas isso acontece nas melhores famílias. Isso acontece nas melhores famílias. É, vamos desligar agora. O meu celular é 24 horas por dia ligado. O seu tem que ser, mas o meu não, ainda mais durante a entrevista. Mas vamos lá. Seguindo aqui, doutor. Essa situação, alguns apontam o dedo para os médicos, outros apontam o dedo para a eleição de Bolsonaro, porque até foi antes da posse. É que isso a gente vê que foi um discurso muito populista que foi feito até por ambas as partes. Porque, primeiro, também nós vimos muitas cidades que dispensaram seus médicos concursados, seus médicos brasileiros, para receber esses médicos provenientes do Mais Médicos. Então, isso fique claro. Tem cidades no interior do Rio Grande do Sul e no interior do Brasil que nós sabemos. Eles tinham três, quatro médicos da prefeitura, dispensaram esses seus médicos brasileiros para receber esses médicos cubanos. Isso é uma primeira questão. Segunda questão. Essa questão, só mais médicos, não vai resolver o problema de falta de leitos, de falta de medicamentos, de falta de uma estrutura para exames complementares, que nem eu já citei. Então, por isso, algumas cidades têm que se adequar e talvez criar polos regionais em cidades pequenas. A gente tem que ver qual é a função desses hospitais, por exemplo, de pequeno porte, que a gente tem muito aqui no Estado, para poder realmente fixar esse médico ali e o médico resolva. Porque também não adianta a gente pegar um indivíduo, que é médico, coloca um avental, um estetoscópio e começa a atender a rodo sem resolver o problema do paciente. Daí vai ser quase uma terapia de grupo, que nem a gente via sendo feito por algum desses profissionais cubanos que não tinham uma formação adequada e atendiam nas periferias. Vocês têm conversado com a FAMURS, porque aí também há uma situação das prefeituras quebradas. As prefeituras hoje dizem que não tem como sustentar um programa desse. Nós estamos propondo, até depois que nós lançamos essa campanha, é bem nos aproximar em entidades da sociedade civil organizada, assim como a FAMURS, para a gente encontrar soluções para esses problemas. Como vamos fixar profissionais em cidades que estão faltando, tanto do ponto de vista de financiamento, quanto do ponto de vista até do interesse do profissional, e ele conseguir resolver os problemas daquela região. Tem alguma solução? Vocês trabalham com prazos nisso? Qual é o prazo? Uma das coisas que nós vimos com bons olhos é esse programa agora, Médicos pelo Brasil, do governo federal, que sem dúvida alguma já é um alento. Tem diferença entre ele e o Mais Médicos? Tem muita diferença. Não foi só a mudança do nome do programa. Ah, foi lá, trocaram o nome. Não, o programa é completamente diferente. Esses são Médicos que realmente comprovam a sua formação, tem uma diferença salarial dependendo de quais regiões eles vão estar, e eles conseguem ter centralizado o seu controle. O que quer dizer isso? Então o médico não está completamente solto lá na ponta, porque isso é uma das grandes críticas. Ah, tu solta o médico em uma cidade pequena, chega, por exemplo, um caso até que a gente viu aqui, a parturiente deu à luz ao seu filho, e o filho era precoce. Tem que conseguir um leito e o teirão natal, não se consegue. Ah, não, mas a referência da prefeitura X aqui é a cidade híbrida. A cidade híbrida não diz que está lotada. Ah, não, então tem outra cidade Z. E o problema está lá com o médico na ponta, o secretário municipal da saúde. O sistema não funciona. O sistema centralizado e até ele sendo referenciado, ele sendo subordinado ao poder central, fica mais fácil até essas relações de poder. O sistema não funciona da forma como está. O sistema funciona de uma forma precária e poderia funcionar de uma forma muito mais em equilíbrio. Pela atual proposta, você acredita? Pela atual proposta, eu acho que já é um alento para isso. E, claro, tem milhares de outras questões. Atualmente, a saúde é baseada em atenção primária à saúde, alta e média de complexidade. A gente tem excelentes centros no Grande Sul de alta complexidade, mas a média e baixa a gente não consegue oferecer. E a média e baixa de complexidade é o que a maioria da população precisa. É aquela questão que, muitas vezes, nós, a imprensa, não entendemos. E eu já fiz muita reportagem sobre isso. Quer dizer, a gente tem uma fila no SUS imensa e é o mesmo SUS que atende alta complexidade e faz um serviço maravilhoso em alguns casos, mas não consegue... Não, e a gente vê hospitais de excelência e privados fazendo alta complexidade pelo SUS, porque o SUS remunera bem e, eventualmente, até mais barato que os hospitais estatais para prestar o mesmo serviço. Então, essas questões também nós queremos discutir. Como essa questão de melhor gestão nos recursos públicos, né? Então, como é que a gente quer ver? Ah, não. Tem hospitais privados que atendem alta complexidade pelo SUS. Opa! E, além disso, o procedimento, eventualmente, é mais barato que os hospitais estatais. Então, será que a gente tem que repensar esse modelo de serviço público ou tentar questionar essa forma de remuneração do SUS? Eu acho que isso é uma obrigação que nós temos que fazer. e nós estamos trazendo esses dados à tona, né? O ministro da Saúde não é gaúcho, mas tem uma gauchada no ministério. Vocês têm conversado com o Arno Heisen, com o doutor Gabardo, com aqueles que já foram secretários de município e de estado, outros que lá estão para adequar essa situação toda? Nós estamos, desde que nós lançamos essa campanha, já buscando parceiros e buscando essa discussão. Porque também não adianta a gente só criticar e não propor soluções, né? Nós estamos buscando conversar, tem o secretário executivo, que é o doutor Gabardo, que foi secretário de Estado da Saúde, o secretário executivo adjunto, que foi o doutor Erdo, que foi aqui nosso secretário municipal de Porto Alegre. Estamos conversando com as secretarias municipais, tanto de Porto Alegre e com o estadual, inclusive com o poder legislativo aqui do estado e federal, para essas discussões, ao menos a gente trazer uma discussão de forma clara, com números. Antigamente a gente via, não, faltam médicos, tem que abrir mais faculdades. Ah, não, mas lá em cidade Y, lá no interior do Rio Grande do Sul, na fronteira, faltam médicos, vamos trazer então médicos uruguaios. Não, vamos trazer, claro, vamos fazer uma discussão séria sobre o assunto. Ah, querem que todo mundo fala em campanha atenção primária à saúde. Mas alguém se preocupou em fazer um projeto adequado para os postos de saúde? Ninguém se preocupa. É uma discussão que fica muito bem para discurso, mas que na prática ninguém faz. Ninguém se interessa. São as mesmas pessoas tentando discutir. Não, então agora, tanto que nós, todo o grupo aqui, dispusemos, não, vamos trazer os dados à tona, dividir com a opinião pública as informações para começar a ser repensado. Nós estamos falando, quando o doutor fala sobre campanha, é quantidade não significa qualidade. É, e uma coisa que eu queria ficar muito bem claro para quem está nos assistindo, não faltam médicos, falta a estrutura de atendimento. Não faltam médicos no Brasil? Não faltam médicos no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul? Eu falaria principalmente no Rio Grande do Sul, eu não vou extrapolar os dados para o Brasil, mas no Brasil é uma realidade semelhante, não faltam médicos, falta a estrutura de atendimento. Nesse caso, da quantidade não gera qualidade, a grande questão é muita faculdade que hoje existe, tem que regular isso e aí a gente entra naquela questão de novo da reserva de mercado. O que vocês estão propondo nesse momento? Na verdade, não está se propondo que se feche o único, ah, não, nós temos que reduzir o número de faculdades, não. O que nós temos que fazer é uma formação de excelência, porque o médico tem que ser bem formado até porque ele tem uma responsabilidade muito grande em mãos. Assim como outras profissões também tem, o engenheiro que projeta um prédio também tem que ter uma formação. Só que o médico, por essa característica peculiar, por ele ter com a sua caneta de certa forma, poder gerar um risco muito grande ao paciente, a gente tem que ter um médico com uma formação adequada. Então, não é isso que nós não estamos vendo. Nós estamos vendo gente se formar sem nunca ter tido experiência à beira do leito com o paciente. Ou em cidades muito pequenas que a gente não consegue ver aquela gama de doenças que a gente consegue ver aqui, por exemplo, numa capital, numa cidade, um hospital que tem um grande fluxo. O Conselho não consegue entrar nessa questão de qualidade dentro das universidades, não consegue ter uma ingerência nesse caso? ainda não consegue. Nós estamos gestionando junto ao Congresso Nacional que modifique a lei e que faça pressão junto ao Ministério da Educação para os conselhos regionais através do Conselho Federal tem assento nessa questão da discussão da formação e saúde. E isso não é uma coisa que o Brasil está querendo lançar. Os Estados Unidos passou por essa questão, só que passou há mais de 100 anos atrás. Nos Estados Unidos, antigamente, é o dobro de faculdades que tem atualmente. mas daí se viu que muitas faculdades eram mais centro de curandeirismo. Se teve um relatório Flexner, que a gente chama, se alguém quiser procurar, procure no Google o relatório Flexner, se fechou metade das faculdades. As faculdades tinham que ter hospital e escola, tinham que ter professores habilitados. Então o Brasil tem que passar por uma situação semelhante. Nós não podemos fazer, universalizar o ensino da saúde, mas com uma precarização extrema. E hoje em dia a medicina é volume independente, que eu chamo. O que é volume dependente? O volume dependente. Eu vou me tornar cada vez mais um cirurgião habilitado quanto mais pacientes eu operar. Isso é muito claro. É como horas de voo para um piloto. Então, na verdade, nós estamos lançando médicos com quase nenhuma hora de voo. Essa volume dependente, quanto mais pacientes eu vejo em determinadas questões, mais eu me torno um médico experto. E a gente está, infelizmente, vendo colegas com uma expertise muito baixa sendo as faculdades. Essa questão do hospital escola é o mais evidente para nós que somos leigos. Olha, há uma universidade, não tem um hospital para fazer a residência de forma correta, para fazer a preparação final do médico de forma correta. Quando a gente olhar, a gente tem que procurar nós, leigos, vocês já fazem isso, mas nós, leigos, devemos olhar para isso. Eu tenho certeza que tem que olhar para isso, porque principalmente, a gente vê até na região metropolitana, hospitais que não são hospitais escola, que são hospitais públicos e estatais em péssimas condições, que acabam se tornando centros de ensino para algumas faculdades. Já pensou o absurdo? São hospitais que, da forma que estão, já funcionam mal e ainda vão funcionar como hospital de ensino. Isso é quase, eu repito, é de clareza solar para a população que não tem como indivíduo, por mais que ele estude, que se dedique, se sair um bom profissional, vai ser difícil ser um bom profissional. Estamos conversando com o presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, Eduardo Trindade, no Bate-Papo desta semana. A gente vai a um rápido intervalo, volta em instantes aqui no Batev e também nas nossas redes sociais. A gente vai a um rápido Já pensou em escolher entre 1.700 rótulos de vinhos e espumantes? Sem pressa, sem filas e sem complicação? No site Bebidas do Sul você pode escolher o seu vinho ou espumante preferido, onde e quando quiser, com rótulos de altíssima qualidade e os melhores preços do Brasil. No Bebidas do Sul você pode ainda filtrar por preço, país e uva desejada, recebendo o pedido em sua porta. Acesse bebidasdosul.com.br e faça agora mesmo o seu pedido. Bate-a-papo, conversa com o presidente do Cremers, Eduardo Trindade. A respeito de diferentes assuntos, a gente terminou o bloco anterior falando a respeito dessa campanha lançada pelo Cremers, onde está claro para o Conselho que quantidade não significa qualidade. Doutor, o Cremers é contra a formação de novos médicos? Não, o Cremers é contra a formação que não seja de excelência. Daí a gente pode pegar um discurso, então não vamos ficar como se nós só discutindo essa questão, ah, mais médicos, proliferação, essa questão mais discurso de esquerda, mas vamos agora criticar também esse discurso liberal que às vezes o pessoal faz. Ah não, mas a mão invisível do mercado vai regular e só vai deixar os bons profissionais. Isso também é um outro equívoco, porque é o seguinte, na medicina, praticamente 100% daqueles formandos vão trabalhar com medicina. Ou seja, não é uma questão ideológica nisso. Não é uma questão, não tem um discurso ideológico, político, partidário de forma alguma... Não acerta com a esquerda e não acerta com a direita essa questão. Ou essa ultradireita liberal, não, não estou, não, esse discurso não é. Esse discurso tem que ser técnico e baseado nessa questão técnica trazida pelos médicos, pelos expertos em saúde pública, que isso é muito bem claro. Por isso, porque nesses casos de médicos, a mão invisível do mercado vai o quê? Ela vai depurar os bem-sucedidos. Os bem-sucedidos vão só aqueles bons profissionais, isso é óbvio. Mas infelizmente os mais profissionais vão buscar emprego em algum lugar, porque eles vão trabalhar, e infelizmente daí podem cometer equívocos nas regiões de periferia e principalmente naquela população que mais precisa um profissional habilitado. Porque na ponta, isso é uma outra crise, Ah, vamos formar médicos para o SUS. Eu até agora entendo que é médico para o SUS. Eu entendo médico que atende pacientes. Isso tem que ficar muito bem claro. Mas quando a gente fala assim, tem que formar médico para o SUS, não é assim. Médico que vai acabar com essas filas que a gente tem, que seguem em diferentes situações acontecendo. A gente falou aqui, no bloco anterior, alta complexidade é uma questão que está resolvida. Mas existem milhares, milhões de pessoas que precisam de atendimento, muitas vezes não tem. Isso só reforça aquela minha tese. A gente tem que estimular muito a atenção primária à saúde. E o que a gente viu foi bem o contrário. No Brasil, para um profissional ser habilitado em atendimento, por exemplo, em atenção primária à saúde, normalmente tem que ser seis anos de faculdade, mais dois anos de medicina em família e comunidade, no mínimo. E pode ter mais um terceiro ano opcional, ou medicina interna. Então tem que ser um profissional muito habilitado lá na ponta. Porque lá na ponta é que ele tem menos instrumental tecnológico para poder se valer assim, liberado. Eu, por exemplo, dentro do hospital, eu como cirurgião, fica fácil. Ah, dominar uma suspeita, peça uma tomografia, peça uma ego, peça exames de sangue. O profissional que está atendendo a atenção primária no postinho, ele não tem um ferramental tão à sua mão. Então ele vai ter que ter uma expertise, ele vai ter que ser muito habilitado para conseguir fazer essa triagem, o que é grave, o que não é grave. Se não faltam médicos, se não faltam faculdades de medicina, a gente tem médico número suficiente, por que ainda tem fila? A fila, mais médicos, vai resolver o problema de leitos hospitalares? A gente viu a construção de algum grande centro hospitalar nos últimos anos. No Rio Grande do Sul inteiro, não se viu. A gente viu a melhoria ou construção adequada de postos de saúde. Porque pegar uma casa velha lá no interior não é um posto de saúde. A gente viu a construção de postos de saúde adequados, os centros ambulatoriais adequados. Até a gente viu a construção de UPAs e, infelizmente, muitas delas fechadas. E que também tem muitos equívocos em relação a essa política das UPAs. Porque as UPAs não conseguem resolver o problema. A UPA é um pronto atendimento. Mas se precisa de atendimento complementar, a internação vai encaminhar para onde se não tem lei? A gente viu o fechamento de leitos. A gente agora tem essa questão das drogas aí, que está, infelizmente, campeando todo o Estado. Até em cidades pequenas a gente tem problema das drogas. E se fechando leitos psiquiátricos. Daí se criou esses CAPs, autodrogas. Mas a população de baixa renda, como é que vai fazer um atendimento ambulatorial para o seu filho? Se a dona Maria ou o seu João precisam trabalhar para sustentar a casa? Qual é o sistema de saúde que vocês propõem, portanto? O que nós propomos é um sistema focado na atenção primária, lá no médico da ponta, que ele consiga gerenciar o problema dos seus pacientes, para também não precisar encaminhar todo mundo para as emergências. Porque atualmente, se a gente for ver, o percentual de pacientes que procuram emergência, que realmente precisam de um atendimento emergencial, é baixo. São pacientes que deveriam estar buscando atendimento do posto de saúde. Mas, eventualmente, seu posto lá não tem condições. Às vezes, aquele paciente precisa de um exame, está esperando seis meses, o exame não aguenta. Esperar, acaba indo uma emergência. Esse que é o sistema que nós propomos. É um sistema proposto em quê? Uma atenção primária à saúde forte, e que os outros sistemas, o sistema hospitalar e o sistema ambulatorial, que a gente chama, funcionem de retaguarda. E não atualmente, que a primeira porta, a porta de entrada no sistema através da emergência. Quando o senhor tem contato com a população? E é essa a população mais carente, que tem essa dificuldade lá na ponta. O que o senhor diz para a dona Maria, para o seu João? Doutor, bacana tudo, você lhe viu na TV, bacana o que o senhor está propondo, mas, na prática, aqui, não acontece. Quando as pessoas lhe confrontam com isso, no dia a dia, na realidade do que a gente... Mas isso vem bem àquela questão. Daí, vai no posto de saúde, um paciente com... Por exemplo, pegar um caso da minha área, dor abdominal. A dona Maria procurou no posto aqui, não vou falar, tal região aqui de Porto Alegre, pede um exame, uma eco. Ah, essa eco... Ah, não. Seis meses para marcar. Dois anos para marcar. Daí, na semana seguinte, a dona Maria... Bah, Eduardo, muito bacana, tem que procurar o posto de saúde, né? Ela vai de novo lá no posto. Bah, toma aqui um buscopan e volta semana que vem, porque eu vou tentar agilizar seu exame. Na terceira vez, o que eu vou dizer para ela? Olha, procura uma emergência lá e faz o exame, porque aqui a gente não está conseguindo resolver. Essa questão, a gente, na prática, é quase bonito falar, mas nunca se investiu realmente nessa questão em atenção primária. Isso que eu sou um cirurgião. Teoricamente, eu deveria estar lutando. Não, vamos cada vez melhorar os hospitais, vamos construir hospitais de alta complexidade, vamos distribuir cirurgia robótica em todos os hospitais públicos aqui de Porto Alegre. Mas a gente vê como o médico tem a obrigação de dizer o que é o melhor para o paciente, não o que é o melhor para mim. E o melhor a gente sabe. É uma atenção primária adequada para todos, que a gente precisa de nível universal. E de retaguarda, esses hospitais de alta complexidade. A campanha foi lançada. Quais são as próximas fases dessa campanha onde vocês tratam, então, dessa questão de quantidade, não gera qualidade, e estão propondo algumas questões, o que você já até falou. Essa é a primeira questão, a gente está trazendo a informação para a sociedade, para a opinião pública, porque a opinião pública também ficava com essa visão. Passa na frente dos hospitais públicos, vê inúmeras ambulâncias, vê umas filas de grandes escolas, está faltando médicos, os médicos estão querendo fazer reserva de mercado. Então, a gente quer tirar esse equívoco da população. A gente quer esclarecer a população com essas informações. Qual é os próximos buscas? Buscar a sociedade civil organizada, o que é? As outras entidades, de repente, conversar com a FAMURS. A gente está buscando, conversando com a Celebela Legislativa, com a Comissão de Saúde. Estamos buscando parceria na frente parlamentar da medicina para fazer essas modificações nas leis, principalmente na questão dessa lei da formação médica, ser uma formação médica adequada, que precisa mostrar realmente condições. A gente tem que discutir a questão do financiamento do SUS, não tem dúvida. O SUS realmente prioriza a autocomplexidade, deixa a média e a baixa complexidade. É o bel prazer. Então, por isso que a gente tem que ver os prefeitos do interior tendo que ir lá chorar em gabinetes parlamentares para receber emenda para custeio do seu dia a dia. Isso é um absurdo. A gente vê uma completa inversão de valores no Brasil. A gente tem que ver que os nossos prefeitos, que é o principal paciente lá no município, o prefeito tem que buscar no Brasil dinheiro para atender, pagar o seu dia a dia na sua unidade básica, que é a questão mais importante. Então, tudo isso nós estamos... Agora, a segunda fase da nossa campanha vai ser isso, buscar a sociedade civil organizada para encontrar soluções para os problemas. E ir para cima deles mesmo. E ir para cima deles. Os nossos políticos. Se esse grupo jovem agora que assumiu, o Cremerson assumiu as soluções de gestão quer realmente mudar, esse é o nosso objetivo. Vamos para cima para modificar a realidade. Porque o médico é o que sofre com o paciente lá na ponta. Vocês aqui fizeram esse movimento de juventude dentro do Cremerson. Isso se replicou em outros estados brasileiros, no Conselho Federal? Como é que está a situação assim de... Porque eu imagino que vocês queiram colocar isso em nível nacional também. Sem dúvida alguma. E isso não é um movimento, assim, que pode ser um dos 27 estados. Como é que está nos outros estados esse movimento? Na verdade, isso não é um movimento de juventude. A gente congregou profissionais das mais diversas áreas e de mais diversas faixas etárias e expertise em níveis de formação. Mas, segunda questão, já se está se fazendo, por exemplo, um muito bom relacionamento com o Rio de Janeiro, que vive uma situação caótica também em termos de saúde pública e também saúde complementar. Não é coincidência que os dois estados estão quebrados, né? Não é coincidência que são dois estados que tinham uma medicina muito forte e estão buscando saídas para isso. Então, o Rio de Janeiro é um exemplo, Santa Catarina também é um outro exemplo, sendo bastante contato com o Conselho de Santa Catarina, para trazer esse debate, porque, na verdade, os médicos estavam muito escondidos nos seus consultórios e não participando dessa discussão dos projetos... Estavam delegando a coisa. Estavam delegando a coisa, às vezes, para profissionais não habilitados e que tinham interesse puramente político-partidário e não de político de resolver os problemas. Bom, doutor, tem mais alguma questão para falar nisso, porque eu tenho algumas outras curiosidades. Fique à vontade. E outra questão que a gente quer ressaltar, ah, não, nós estamos fazendo, distribuindo as faculdades de medicina pelo Brasil, porque daí a gente vai fixar médicos no interesse. Isso é outra falácia, porque, normalmente, aquele profissional se fixa no local onde ele faz residência, não no local onde ele se formou. A gente vê profissionais formados no sul do estado que acabam se fixando em São Paulo, no Rio, porque foram lá que ele teram residência. A gente vê a maioria desses profissionais, quando se formam, até migram para outras regiões, eles não ficam fixados nessas cidades, principalmente cidades que não estão apresentando um desenvolvimento econômico muito adequado. Portanto, não é simplesmente espalhar faculdades, e mesmo, muitas vezes, faculdades de qualidade, nesse caso. A questão é aonde esses profissionais, como esses profissionais vão se localizar pós-formados. Perfeito, pós-formados. A gente não pode ficar com aquela visão da década de 40 e 50, que o médico ali, coloca um avental, um estetoscópio para resolver o problema de saúde e ele vai ficar ali porque ele se formou a três quadros daquele local. Há uma migração. Há uma migração. Ele acaba residindo e ficando, a maioria das vezes, no local onde ele fez a sua formação da pós-graduação, onde ele fez a sua residência médica. Bom, me diga uma outra questão só que foi noticiado há cerca de três, quatro meses, a questão da violência obstétrica. E vocês tinham uma posição e nem todo mundo entendeu o assunto. Me parece-se muito no âmbito da medicina e da nomenclatura dentro da medicina, mas tinha uma questão por trás disso. Infelizmente, até a gente tem que fazer uma meia-culpa. Nós informamos mal essa questão. Foi muito mal informada. A nossa reação foi ruim. Porque, na verdade, isso é um conceito completamente ideologizado da coisa. Só para vocês terem uma ideia, fazer uma retrospectiva histórica breve, é um conceito criado na Venezuela para denegrir a classe médica. Ou em que aspecto? Ela criminaliza alguns atos médicos que, eventualmente, são necessários para um parto acontecer da forma mais segura possível. Por exemplo, se criminaliza de uma forma desnecessária episiotomia. Traduz para nós, leigos, esse negócio. Só para vocês terem uma ideia, tentar da forma mais, seja mais clara para toda a população. Quando, eventualmente, num parto normal, que a criança nasce lá por baixo, por via vaginal, às vezes tem dificuldade da saída da cabeça dessa criança, eventualmente até dos ombros. E daí tem que fazer um corte lá embaixo para a criança ir com mais facilidade. Isso está sendo criminalizado de uma forma necessária. Esse procedimento é realizado de rotina de forma alguma. Esse procedimento é realizado quando o obstetrate necessário. E, eventualmente, é necessário ver esse procedimento. Porque, infelizmente, aquela criança, no momento que tem dificuldade para sair, pode causar, o que aconteceu? Já viram lacerações até de reto e anos quando não se faz esse procedimento. E é muito mais complexo. Então, esses procedimentos, os obstetras vão ter que dar. São sendo criminalizados por fazer esses atos. E estão agora surgindo várias leis criminalizando essas ações. E não pode criminalizar. Uma questão técnica é que, infelizmente, o Brasil comete alguns equívocos grandes. Veja o caso há dois anos atrás da pós-fletanolamina. uma questão técnica, científica, foi discutida no Congresso. O Congresso aprovou uma lei para liberar uma droga que funcionava para todo tipo de câncer. O único país do mundo que tinha isso. E a mesma coisa é o legislativo. E aí é o seguinte, nós, leigos, entramos na discussão. A discussão toma um caráter popular das pessoas achando que é uma cura milagrosa. E aí perde o caráter científico da discussão. O caráter científico. É a mesma coisa que vale para a obstetrícia. Daí chega lá, eventualmente é necessário fazer uma episiotomia. Eventualmente é necessário o paciente, olha, é melhor para o parto por via vaginal, é mais fisiológico para a mãe e para o filho, é mais só. Só que às vezes é necessário uma cesariana. Então o que nós defendemos? Nós defendemos o parto seguro, que é o seguro tanto para a mãe quanto para o seu filho. E não agora que ele é legislativo ou tornar essa discussão política, ideológica, uma discussão que é extremamente técnica. Vamos pegar os melhores números, que é o melhor dos números. Eventualmente, para a paciente que não tem incontinência fecal, tem que fazer episiotomia. Às vezes tem que fazer uma cesariana. Às vezes tem que ser usado fora. Eles criminalizam até o uso de força. É a mesma coisa eu quando tiver, tomara Deus, quando tiver meu filho, vou lá procurar obstetra. Olha, faço o que é mais seguro para minha esposa e para o filho. Eu não vou querer que tenha uma lei não, olha, siga. E outra que faço, baseado na melhor evidência científica do momento. E se ele não fizer, fica garantido. eu serei o primeiro, como estou presidente, depois sou médico, de eventualmente, se ele ferir alguma regra técnica, fazer a denúncia a ele aqui no Conselho, que é como deve ser feito. Não queria fazer mais legislação estadual, municipal, discutindo questões técnicas. E dando uma nomenclatura que não é uma... Que é uma nomenclatura bonita, que de repente, para quem não é da área, ah, violência obstétrica, os obstétricos estão agredindo dos pacientes, pô, vamos, para por aí. O cara, os indivíduos fazem formação de nove anos para oferecer o melhor possível aos seus pacientes. As pessoas, o senhor já reconheceu, talvez a gente não tenha sabido comunicar isso para a população. Hoje, o senhor entende que as pessoas já estão entendendo melhor essa questão? Esse movimento do CREMERS é um primeiro... É uma das primeiras ações nesse sentido, né? Vamos comunicar melhor, vamos trazer informações para a opinião pública e tirar suas próprias conclusões. Nós, que nem, mais uma vez, nós estávamos muito fechados nos nossos consultórios, nos nossos hospitais e não está trazendo essa discussão para a sociedade. Porque eu tenho certeza que no momento que a sociedade tiver consciência disso, vai refutar esses conceitos de violência obstétrica. O senhor está me dizendo um negócio da questão da comunicação do médico. Eu me recordo, sim, e essa entrevista tem uns 20 anos na Bandeirantes, eu conversando com o doutor Luquezzi e surgiu uma pergunta de um ouvinte, assim, meio que... O doutor Luquezzi dá muita entrevista, alguma coisa assim, era uma provocação ao doutor Luquezzi. E o doutor Luquezzi, deixa eu dizer o seguinte, cada vez que eu dou uma entrevista, eu comunico a mil, duas mil, cinco mil, dez mil pessoas. Procedimentos, maneiras das pessoas procurarem seus médicos devidamente, procurarem informação de forma correta. Muitas vezes, e por isso que muitas vezes eu abo a mão de estar no meu consultório com uma pessoa apenas, que eu vou comunicar para uma pessoa apenas. Tem que realmente haver uma situação cada vez mais de transparência, de abertura da medicina para a comunicação. sem dúvida alguma, a sociedade tem que se organizar, a gente tem que trazer esses temas para o grande público. E através, por exemplo, dos jornalistas, através dos programas de rádio e TV, nós temos que comunicar, porque nós somos técnicos na questão de saúde, na questão de medicina. E é bem como o doutor Luquezzi citou nessa entrevista, nós temos que divulgar para o grande público as informações, as informações não podem estar disponíveis um, dois, três. De médico e louco, todo mundo tem um pouco, sem dúvida alguma. E agora com o doutor Google, mas que nem eu falo para os meus colegas, vamos pegar o doutor Google para o nosso lado, para o nosso lado e não busque as informações e depois querem conversar sobre isso. No sentido, vamos conversar e vamos apresentar. Qual o percentual de pessoas que vão para uma cirurgia com o senhor ou entram no seu consultório e dizem assim, doutor, eu já sei o que está acontecendo comigo, eu entrei no computador. Olha, a grande maioria já busca o currículo do seu médico. A grande maioria... Mas aí é bom. que eu fiz isso, fiz aquilo, que coisa boa. Mas aí é bom. E muitos deles... Nesse sentido é positivo, as pessoas sabem... Sem dúvida alguma é positivo. Em relação às doenças, agora felizmente por essa questão que está discutindo essa questão de fake news, de informações falsas na internet, o pessoal já está depurando um pouco. Já leem com outros olhos que liam há cinco, seis anos atrás. Antigamente liam aqui, não, claro, é uma verdade. Parou o conceito de verdade absoluta na internet. Felipe precisa, entra no seu consultório e precisa fazer uma earning now? Isso. Não é earning now? Não é earning now. Aí o senhor diz, olha, Felipe, é por vídeo. Ah, legal. O Felipe sai dali e vai lá no doutor Google e diz, ah, mas eu estou... Não, o senhor diz assim, não, a gente vai fazer um outro procedimento. E aí o Felipe vai lá, mas o que o senhor não faz por vídeo? Olha só. O pessoal discute técnica. O pessoal discute técnica, claro. Esse é um lado até positivo, porque discute técnica, porque eu vou fazer por vídeo. Fica mais fácil a discussão com o paciente. Antigamente, a gente falava muito questões termos técnicos. Atualmente, eu até digo, olha, lê no Google, de repente vê a tua cirurgia lá. Procura, tem no YouTube até o vídeo da cirurgia. Dá uma olhada lá que daí a gente discute. Ou dá uma olhada... Nesse ponto, o senhor e outros médicos já estão usando a tecnologia a favor. É, nós já estamos na segunda fase. Antigamente surgiam muitas críticas que o paciente vinham com uma receita de bolo. Ó, o senhor tem que fazer isso aqui pra mim. Atualmente, eu já diria que estamos na segunda fase. Olha, falando que vai fazer uma cirurgia de hérnia. Então, dá uma olhada sobre as complicações, não cuidar. Muitos pacientes, por exemplo, no caso da hernia, tem que usar a tela, eu não vou fazer reação, eu não vou acabar fazendo... Olha, não lê, que se não operar com tela, a tua recidiva vai aumentar 25%, com tela menor que 1%, e a tua tela é de polipropileno. Então, eu uso pro meu lado a internet. As pessoas efetivamente vão lá no YouTube e olham as cirurgias delas. Vão, muitas delas vão. Há uma... Ah, tenho noivo, por receio, mas a maioria... Pois é, isso é que eu fico pensando. É, assista. Porque, afinal de contas, é uma situação de... Você não está olhando um seriado de TV que há uma romantização da cirurgia, ou que mesmo não aparece muitas vezes a cirurgia. Ali a cirurgia está acontecendo mesmo. Vocês usam... Talvez como seja dentro da pessoa, ou no ente querido... Eu nunca discutei. Eu não sei qual é no meu prédio qual é o vergalhão de ferro que foi usado. Certo. Mas pro médico, o pessoal quer questionar como é que tem que preparar o cimento. Mas isso acontece. E, na verdade, isso é uma questão que como os pacientes são livres, podem discutir livremente as suas dúvidas com os seus médicos. Eu vou lhe ser bem sincero. Que é um desafio, sem dúvida alguma, pros médicos. Atualmente, esse desafio da relação médico-paciente com a internet mudou muito. Eu vou ser bem sincero. muito sincero. Eu nunca... Não vou dizer que eu nunca vou olhar. Mas eu nunca pensei em olhar. Se o senhor chegar pra mim e dizer vamos fazer tal cirurgia, tal técnico... Tem no YouTube? E eu não sou daqueles curiosos que... Mas vamos fazer o diferente. Eu vou te operar. Tá. Eu vou gravar a tua cirurgia e vou te dar. Tá. Depois de um mês a gente vai perguntar se tu assistiu a tua cirurgia ou não. Qual é o percentual que assiste? 95% assiste. É mesmo? Não assiste toda, mas assiste. Dá uma olhadinha. Ah, como é que eu sou por dentro? Ah, chega no meio da madrugada, toda a família dormindo, ele vai lá dar uma olhada. 95% assiste. Te garanto. Não pensei nisso. Eu me lembro apenas de uma intervenção cirúrgica que eu vi que era uma cirurgia de coração. Estava me explicando como é que funcionava o cateter e tal. E me lembro perfeitamente disso, mas era algo tão limpo, aquele vídeo, daquela forma ali como estava sendo mostrado, que eu peguei e fiquei olhando toda, porque aí era uma curiosidade. Uma coisa bem anatômica ali. É. Uma coisa... Provasse, entendeu? Agora ali, não sei, mas cada um, cada um. Cada um. Mas vamos fazer essa aposta então. Daqui a seis meses a gente conversa. Vamos ver se tu assistiu o teu vídeo ou não. Vamos ver. Ele acha que eu vou me operar. Isso aí dá bem. Quando eu me operar, eu revelo se eu fiz ou não. Bom, para fechar e amarrar tudo isso, quando o senhor foi a primeira vez aquele bloco cirúrgico, já estava definido, não é? O senhor já se encantou, não é? Já me encantei. E principalmente quando eu vi o passeio do pós-operatório que ele chegou numa sexta, a gente operou no sábado, no domingo, ele estava com a doença melhorada, eu me lembro quando eu era doutorando ainda ali no Hospital de Clínicas da URGS e daí eu estava como residente vendo os pacientes, o residente dando alta assim, na cirurgia é muito bom a gente dar alta para o paciente eventualmente curado. Não que a medicina, a medicina é o mais importante, a gente sempre tem que cuidar do paciente, curar sempre que possível. mas dar paciente curado é uma coisa boa. O senhor pensou no passado recente, na verdade, eu perguntei na primeira vez, foi quando o senhor acompanhou o seu pai, ali já está, ali teve aquele vírus que pegou ele. Sem dúvida alguma, aquela questão daquele ambiente montado e aquela coisa quase orquestrada da cirurgia. O seu pai era aparelho digestivo também? Era aparelho digestivo também. Qual era o tempo de recuperação de um paciente para uma alta? Ah, por exemplo, vamos pegar a cirurgia mais comum do aparelho digestivo que talvez seja a cirurgia de vesícula. Antigamente, os pacientes ficavam de forma rotineira com, desculpe, eu vou dar uma expressão bem plena, um lanho aqui, subcostal embaixo da costela e ficavam sete dias internados. Atualmente, o paciente pode ser operado de manhã e embora à noite. Sim, naquela época não se imaginava cirurgia por vídeo. Todos avanços na cirurgia por vídeo em 20 anos revolucionaram. Quando o senhor decidiu fazer medicina e já tinha essa perspectiva, porque vídeo, sim, mas quando o senhor entrou já existia. Conversava com o seu pai. Ele dizia, ah, vocês tinham que ver quando era no bisturi que a gente tinha que ir achando as coisas. Como é que era isso? Eventualmente, a gente precisa recorrer ao bisturi. Então, a gente precisa saber aquelas técnicas antecessor que nos antecederam. A gente só não vai cometer os erros futuros sem saber os anos passados. Mas ele chega e dizia agora é barbada? Bom éramos nós que não sabíamos o que ia encontrar ali? O pior é o seguinte, ele fez formação em cirurgia robótica há uns 5 anos atrás. Ah, ou seja, tá... E agora eu tento fazer, mesmo eu, jovem, com 8 anos de cirurgia, estou tendo que sair da minha zona de conforto para fazer treinamento de cirurgia robótica, porque é uma nova tecnologia que existe. Então, medicina é constante, mesmo que recebam, por exemplo. Eu sou jovem na medicina, já estou tendo que fazer uma formação complementar para poder ficar no estado da arte. E a corneta pegou? Já operam com o robô à distância, milhares de quilômetros ou a corneta não pegou? Nem a gente brinca desde a época da residência daí na Santa Casa, né? E hoje até eu estava conversando lá no bloco. A corneta é livre. No bloco aonde? No bloco cirúrgico. Não, mas no bloco... O senhor é em vários hospitais, né? Eu trabalho basicamente em três hospitais. O hospital... No hospital de clínicas, no hospital Moinhos e no hospital coração ali, que eu tenho um afeto muito grande, que é o hospital fêmina. Esses dias eu fiquei impressionado. Eu fui num evento... Fui apresentar um evento e me encontrei no evento, no simpósio do Moinhos de Vento. O senhor estava conversando com o Mohamed Parini, que é o CEO. Nós encontramos ali. O senhor dizia assim... Acabei de vir... Cheguei atrasado porque vim do bloco. Vim do bloco. Não, eu sempre agora, com todas as minhas atividades burocráticas, também que eu digamos assim... Eu praticamente... Eu separo todas as manhãs o primeiro horário, sete, sete e meia, para operar. Então, daí... Para eu me liberar a partir das dez horas, me liberar. E aí... E daí depois cremeros, consultório e fêmina. E correndo, sempre correndo. Meu dia é longo, assim. Mas é uma corrida bonita. Quem corre para o gosto não se cansa. É isso? Quem corre para o gosto não se cansa, é isso. Prazer em conversar com o senhor. Prazer é meu. Sucesso aí. Só para fechar, um ano de cremeros em outubro. Um ano... E tem o dia do médico em outubro também. Dia 18 de outubro, dia do médico. E uma satisfação, foi uma coincidência. No dia 1º de outubro, eu assumi, fecho um ano, dia 1º de outubro, e é o dia do meu aniversário. Parabéns duplos, então. Duplamente, isso aí. Obrigado, sucesso. Eu te agradeço. Muito obrigado. Conversei nesse bate-papo com o Eduardo Trindade, presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, a respeito de vários assuntos polêmicos envolvendo o Conselho, mas também um pouco sobre carreira dentro da medicina. Obrigado a você pela sua audiência. confira o programa na íntegra nas nossas redes sociais, também nas reprises aqui no BATV. Até a próxima. Auto Center Pedroso, uma oficina completa para cuidar do seu carro. Manutenção corretiva e preventiva para veículos e utilitários de todas as marcas nacionais e importados. Com profissionais qualificados, equipamentos atualizados e atendimento personalizado. Faça uma revisão completa, comprove a eficiência e a qualidade dos nossos serviços. Auto Center Pedroso. Tradição, confiança e proteção você encontra aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Casa Bonita. Sofisticação em todos os estilos. Já pensou em escolher entre 1.700 rótulos de vinhos e espumantes? Sem pressa, sem filas e sem complicação? No site Bebidas do Sul você pode escolher o seu vinho ou espumante preferido, onde e quando quiser, com rótulos de altíssima qualidade e os melhores preços do Brasil. No Bebidas do Sul você pode ainda filtrar por preço, país e uva desejada, recebendo o pedido em sua porta. Acesse bebidasdosul.com.br e faça agora mesmo o seu pedido.